Fala galerinha, beleza? Bruno da Enfint aqui. Galera, olha aqui o driverzinho lindo que a gente trouxe para esse vídeo, né? Sou fã desse driver aqui, sou suspeito de falar. É o D220 Ti da JBL. Gosto muito dele pela questão do custo-benefício, um driverzinho joia, só que muita gente queima ele por utilizar capacitor errado, por utilizar corte errado, especialmente em sistemas onde o corte é feito de maneira passiva, ou seja, com capacitores. Então hoje eu vou solucionar de vez esse problema aí para a galera. Antes de eu continuar, eu vou pedir para você já se inscreve no canal, deixa seu joinha aí e depois comenta o que você achou, se isso foi útil para você, que isso vai ser de grande valor para a gente aqui, aperfeiçoar o nosso trabalho. Vamos deixar aqui o driver, uns capacitorzinhos aqui no jeito. Pô, Bruno, mas isso aí é capacitor de Twitter, não é? Cara, esses capacitores aqui são capacitores já despolarizados, tá? Então a gente não precisa ligá-los em série, como eu venho mostrando em outros vídeos. Mas mesmo capacitores despolarizados, nós podemos fazer associações em série ou em paralelo conforme necessidade. Só que esse aqui, como ele já é despolarizado, se a gente ligar em série, a gente aumenta a tensão deles, tá? E mantém, aliás, e a capacitância cai pela metade. Então a gente dobra a tensão, tá? Quando a gente põe dois assim, e a capacitância deles cai pela metade. E ao ponto que a gente ligar os dois em paralelo, a gente mantém a tensão e a capacitância deles soma-se. Então a partir do momento que eu ligo dois capacitores dessa forma aqui, e cada um tem 2,25 microfarads, digamos assim, eu estarei somando, portanto, a capacitância dos dois e vai pra 4,5, tá? Se cada um tem 2,25, somei os dois, 4,5, ok? Então, antes de eu continuar, eu vou habilitar aqui pra vocês uma tabelinha, uma tabelinha monstra, que eu já apresentei ela em outro vídeo também. É uma tabelinha aí que tem um valor bem simbólico, 5 reais aí pra você poder baixar e utilizar ela. Se você já baixou e já comprou ela no outro vídeo, não precisa comprar nesse aqui também, ela é sua. Pode usar quantas vezes quiser, não é assinatura, vale a vida toda aí pra você estar utilizando, tá? Vou dar aqui o início aqui da gravação de tela e mostrar a tabelinha aqui pra vocês. Tô aqui com a tabela e olha só, geralmente a gente utiliza um driver, tem aí na saída de um amplificador ali de 100 ou 200 watts. Vamos colocar num bridge aqui de 200 watts, ok? A impedância de trabalho do transdutor, apenas pra gente alimentar a tabela, Qual que é a impedância aqui desse meu driver, tá? Ele tá ali bem pequenininho especificando que ele é 8 ohms. Então vamos alimentar a tabela 8 ohms. E agora, qual capacitância que eu tenho aqui? Se eu ligar meus dois capacitores de 2,25 microfarads em paralelo, eu tenho uma capacitância, como eu disse anteriormente, de 4,25... 4,5, aliás, microfarads. E olha como que ficou a frequência de corte pro driver TI. 4.444 hertz em 6 dB oitava. Aí é que a porca torce o rabo. Por isso que muita gente queima esse tipo de driver. Então presta bastante atenção. Quando a gente tá fazendo esse corte aqui, muitas pessoas podem olhar pra esse valor, né? Pô, meu, o corte tá muito baixo. 4.440 hertz é já corte de tweeter. Cara, eu concordo que isso aí é corte de tweeter quando você está utilizando processador de áudio. Quando você está realizando o corte com capacitor, na metade dessa frequência, ou seja, em 2.000 hertz, aproximadamente, 2.200 hertz, ainda estará indo 1 quarto da potência, ok? Então, em termos intermediários, em 3.000 hertz, está indo metade do valor da potência total aplicada. Então, que é um valor de referência bom pra corte de driver TI, tá? E ali, em 1.000 hertz, por exemplo, ainda está indo 1 oitavo da potência, porque se na metade ali, né, 2.200 hertz, está indo 1 quarto, né? A metade da metade da frequência, que seria 2 oitavas abaixo, está indo 1 oitavo da potência, ou seja, a potência total dividida por 8. Então, desse modo, a gente acaba aplicando potência nas frequências mais baixas, né, utilizando o crossover 6 dB oitava, mesmo com corte alto. Então, não estranhe quando eu falar pra vocês, galera, no processador, tudo bem a gente cortar o driver TI em 1.500 hertz, é um corte legal pra 24 dB oitava, porque na metade daquela frequência, está 24 dB a menos, ou seja, metade da metade da metade da metade da metade, a perder de vista da potência. Ou seja, muito baixa mesmo. Agora, 6 dB a oitava, ou uma oitava abaixo, é a metade daquela frequência. 6 dB significa 1 quarto da potência que eu estaria aplicando. Então, ainda vai bastante energia e vai fazer com que o driver reproduza o som ali de maneira super satisfatória. Tanto é que todas as vezes que eu ponho caixas trio com o driver TI, tocando junto com o amplificador lá de 1.000 watts e tal, que eu coloco tudo num amplificador só, igual nessas caixas que eu já montei, essas Bob Premium com um HD 3000, tocando, por exemplo, um Tornado, um Médio e um driver TI. O corte eu faço dessa forma aqui, o driver performa muito bem e eu não tenho problema de driver queimado, justamente pelo fato de eu fazer conforme está aí nessa tabelinha, tá bom? E driver de 2 polegadas, driver TI de 2 polegadas. Como ficaria o corte? Eu vou pegar aqui o driver TI de 2 polegadas, vou deixar ele aqui, show de bola. Nesse caso aqui, aí já é diferente. Nesse caso aqui, eu já recomendaria apenas um capacitor despolarizado deste aqui, que a gente já mostrou que seria o mesmo capacitor para o driver fenólico de 1 polegada. Que nesse cara aqui, ele vai ter 11 microfarads. Eu estarei realizando o corte a 6 dB oitava em 1818 Hz, o que é relativamente seguro para um driver TI de 2 polegadas. Aí como que vai ligar? Muito simples. Tanto faz se você vai colocar ele em série com o driver na polaridade positiva ou na polaridade negativa e trazer os fios do amplificador para cá. O pessoal geralmente coloca na polaridade positiva, mas não faz diferença. Só para você pegar como uma referência aí. Então vamos pegar, deixar todos aí no terminal positivo, que aí fica uma referência legal. E dessa forma, você já tem o corte recomendado aí para driver 2 polegadas com diafragma em titânio também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.